A presidenta Dilma Rousseff lamentou o falecimento no domingo do general José Luiz Jaborandi Jr., de 57 anos. O general comandava a Força Militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. Ele assumiu a Minustar no dia 15 de março do ano passado. Em nota, a presidenta ressaltou que o general contribuiu com dedicação, profissionalismo e espírito de liderança para os esforços de preservação da paz e segurança na nação irmã do Haiti. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, também manifestou pesar. Por meio de nota, ele lembrou que esteve com o general durante visita oficial ao Haiti e pôde constatar o comprometimento de Jaborandi Jr. com a causa de pacificação e o poder de liderança do general.